Cerca de 103 milhões de euros. Este seria o valor arrecadado pelo Estado no ano passado se os automóveis elétricos pagassem impostos como os carros com motor de combustão. Os elétricos estão isentos de ISV, Imposto sobre Veículos e Imposto Único de Circulação. Sobre o ISV, a cresce ainda o IVA, ou seja, aos 92 milhões de isenção direta, ainda é preciso juntar a receita do Imposto de Valor Acrescentado Perdido e então conclui-se que o Estado deixou de arrecadar mais de 103 milhões de euros em 2022 com esta medida. A política de isenção vai ao encontro do recomendado pela União Europeia para incentivar a mobilidade sustentável e o secretário de Estado da Mobilidade Urbana não vê razões para alterar. Neste momento não está em cima da mesa, é um dos incentivos que temos com a mobilidade elétrica exatamente a isenção de UC, não temos nenhum plano de fazer, pelo menos no próximo orçamento de Estado. É esta isenção dos elétricos, mas sobretudo o agravamento do IUC para os carros mais velhos, que está a gerar contestação. Vamos ver o exemplo que mais está a ser citado, tendo em conta a proposta de orçamento de Estado para o próximo ano. Um Opel produzido entre 1993 e 2000 paga atualmente 22,48 euros. Em 2024 terá de pagar 47,48 euros. Mas, quando a taxa representar a totalidade da tributação relativa ao CO2, o imposto chegará aos 156,82 euros. Já um Tesla de 2023 com valor de mercado muito superior ao Opel, a começar nos 96 mil euros, está isento de imposto.